Onde há eu sou livre, pra voar na minha escidão? Se eu vejo o seu esprevo, os meus pés saem do chão. Vou alto, sem vermelho, com minha imaginação. Vou alto, sem vermelho, com minha imaginação. Onde há eu sou livre, por mim o puma de algodão? Se eu vejo o seu esprevo, por mim o puma de algodão. Viro no bem passarinho, andorinha azulão. Viro no bem passarinho, andorinha azulão. Viro no bem passarinho, eorinha 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 azulão. Se eu vejo o seu esprevo, os meus pés saem do chão. Vou alto, sem vermelho, com minha imaginação. Vou alto, sem vermelho, com minha imaginação. O dia é o seu rei que escreve o curva de agulhão Se eu venho ao seu estremo, como feito um balão Viro no bem passarinho, pandorinha azulão Viro no bem passarinho, pandorinha azulão Com o dia eu me liberto, tem coragem de sabão Fágil feito por boleta, com coragem de leão Se eu venho ao seu estremo, nele está meu coração Se eu venho ao seu estremo, nele está meu coração Onde há eu, esconde-me, pra guardar a imensidão Se eu venho ao seu estremo, como fez essa é o chão Viro no alto e sem medo, com minha imaginação Vou ao seu estremo, com minha imaginação O dia eu me liberto, com minha imaginação Se eu venho ao seu estremo, como feito um balão Viro no bem passarinho, pandorinha azulão 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 Se eu venho ao seu estremo, com meu coração Se eu venho ao seu estremo, como fez essa é o chão Vou ao seu estremo, com minha imaginação Vou ao seu estremo, com minha imaginação Um dia eu me liberto, com minha imaginação Viro no bem passarinho, pandorinha azulão Viro no bem passarinho, pandorinha azulão Bom dia eu me liberto, com minha imaginação 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 Se eu venho ao seu estremo, com meu coração Se eu venho ao seu estremo, com meu coração Bom dia eu me liberto, com minha imaginação 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 Música Andorinha Azulão Viro nuvem passarinho Andorinha Azulão Um dia eu me liberto Que no molhar de sabão Traz um peito com a boleta Com coragem de leão Se eu leio o seu escrevo Música 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 Música